O Laboratório do Hospital Regional do Sudeste, em Marabá, tem se destacado como referência em análises clínicas na região de integração Carajás. Na unidade do governo do Pará, o laboratório é responsável por realizar uma ampla variedade de exames, desde hemogramas simples até testes mais complexos, como dosagens hormonais, análises genéticas e marcadores tumorais. Estes testes fornecem aos médicos informações essenciais para diagnósticos precisos. Permitido que eles tomem decisões fundamentadas sobre o tratamento adequado a ser seguido. O Laboratório do Hospital Regional de Marabá opera ininterruptamente 24 horas por dia e 7 dias por semana. Com 115 leitos, a unidade é referência para procedimentos de média e alta complexidade para mais de 1 milhão de pessoas em 22 municípios na região.